Deputado Wilson, em 2024 nós teremos uma disputa acirrada em Uiraúna, sua terra natal. Os Santiago apoiam essa pré-candidatura de Diego. Todo mundo que conhece Uiraúna sabe a qualidade que tem o médico doutor Diego Galdino. Se não fosse, ele não estaria tão bem posicionado nas eleições de Uiraúna. Deve ser por isso que a prefeita Eleninha tem se preocupado e tem razão de se preocupar. Ela deve, eu acho, gastar o tempo pensando em algumas outras coisas que estão sendo apontadas para a sua gestão. Mas acima de tudo, acho que a gente precisa pensar na cidade. Mesmo sendo oposição à gestão, que vocês sabem que sou parceiro da cidade. É por isso que a gente conseguiu a escola estadual, doutor José Eduardo Filho, uma escola extraordinária. E tantas outras ações que vêm chegando a Uiraúna. Eu sou feliz por representar essa cidade e continuarei fazendo isso com prazer, com alegria e com muita dedicação. Podem ter certeza disso. Vou trabalhar para que a Uiraúna possa crescer ainda mais. E quem sabe, possa trilhar um caminho extremamente positivo. Que pode ser, inclusive, com o médico voltando à prefeitura. Obrigado.